Olá, hoje aprenderemos a acessar o livro de notas do curso Disciplina. Para acessar o livro de notas, procure no menu à esquerda o link Notas e clique sobre ele. Temos então a tabela com todas as notas de tarefas avaliativas dentro do curso ou disciplina. Podemos filtrar isolando a lista de usuários por grupo. Também podemos isolar por nome. A tabela de notas possui o nome dos estudantes, opções para estes estudantes, endereço de e-mail e as respectivas notas em cada atividade efetuada dentro do curso ou disciplina. Também temos um total calculado. Repare, atividades que têm um traço no lugar da nota indicam que esta nota ainda não foi atribuída a este aluno. Com relação à nota total do curso, ela é calculada a partir das notas das atividades e o cálculo será visto em outros vídeos. Também é possível acessar outros modos de visualização. Reparem que no relatório de notas, logo depois do título, eu tenho uma caixa de seleção que me leva a diversas ferramentas que o quadro de notas possui. Algumas delas também podem ser acessadas na linha dos estudantes. Como por exemplo, modo de visualização de notas para o aluno único e um modo de atribuição de notas para o estudante único. Para acessar o modo de notas para um aluno, clique sobre o ícone que se assemelha a uma tabela logo depois do nome do estudante. Aqui, podemos ter uma visão focada apenas em um estudante. Para retornar, clique no botão retornar. Outra ferramenta importante é a ferramenta de exportação de notas. Logo após o título relatório de notas, podemos encontrar uma caixa de seleção onde podemos alternar para o modo de exportação. Procure a seção exportar e escolha o formato. Escolheremos planilha Excel. Na opção planilha Excel, podemos selecionar os itens de nota que desejamos exportar para a planilha, bem como opções de formato de exportação. Clicando sobre o link download, o sistema gerará um arquivo que será baixado no computador. Clicamos no botão retornar. Isso é tudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí